Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando um episódio especial aqui com uma grande fera, JP7, João Paulo 7, é uma lenda no mercado nerd brasileiro. O João Paulo 7 é fundador, pra quem é nerd já conhece, é a Social Comics, que é a Netflix dos quadrinhos, ele também é fundador da Eleven Dragons e é fundador agora de um evento que já nasceu gigantesco, que é o Imagine Land, tudo voltado pro mercado geek João Paulo 7, seja muito bem-vindo aqui ao Café com ADM. Valeu, Leandro, obrigado. Que seja bem-vindo, João. Estamos aqui também com Simão Mairins, nosso diretor de operações, e a gente vai bater um papo sobre empreendedorismo focando, lógico, no mercado nerd que é gigantesco no Brasil, né João Paulo? É isso aí. Obrigado aí pelo convite, galera, estou aí empolgado, nunca esperei ser entrevistado pelo Café com ADM, né? É muito bom. E a gente é amigo há muito tempo. Amigos de infância, né cara? Faltou esse detalhe aqui na apresentação. Esse detalhe eu não sabia, não sabia. Olha aí, a gente tem história aí, cara. De ir pra balada. Pô, acho que a gente vai ter mais histórias pra contar aí, além das histórias empreendedoras. Mas, na verdade, aí o João Paulo é uma lenda, né? Uma lenda. Ele é o cara que trouxe pra João Pessoa, né? João Pessoa na Paraíba, o primeiro show internacional de João Pessoa, que foi o show dos Scorpions. Como é que foi? Vamos começar por essa história aí, que ela é emblemática e já vai dar o tom aqui pro nosso bate-papo. É, eu confesso que eu não sei se foi o primeiro, porque teve um show do WU. Eu não sei, a gente foi pra esse show. Ah, WU, cara, olha. A gente foi pra esse show, é. Lá no, foi no Forrock, se eu não me engano. Mas era um playback, né? Era um playback, mas era o cara, né? O cara tava lá, eu não lembro o nome dele, mas enfim. Mas tirando esse, o show do Scorpions foi uma doideira, assim, que a gente fez em 2010, né? Eu já tinha participado de um projeto com uns gringos, tinha ido pros Estados Unidos visitar vários shows, acompanhei várias coisas, acompanhei a montagem do palco do U2 da 360, enfim. E aí surgiu essa oportunidade, na época eu fiz a proposta pra Elton, né? Que é da Qualitec, Fuba, que também, enfim, era parceiro nosso. E aí a gente topou entrar nessa brincadeira. Foi, assim, foi muito louco, porque eu achava que tava preparado pra um negócio, mas eu não tava, entendeu? E aí eu tive que, aí foi quando eu aprendi a ter que, sei lá, dar um jeito pras coisas acontecerem. É mais ou menos isso. Esse foi o primeiro evento que tu chegou a organizar, assim, de grande porte ou já tinha experiência? Assim, depende do que você considera grande, né? Tipo, eu organizei antes alguns eventos. Eu organizei o RPG e cultura. Não, eu acho que, não sei se você vai lembrar, mas o primeiro evento, na real, que eu organizei, não sei se você lembra, com o George, lá da Globalnet, a gente fez um encontro do IRC, lá no Casablanca. Dos primórdios da internet, olha. Dos primórdios da internet. Eu tinha, sei lá, 15 anos de idade, eu acho. Então, mas aí não conta, eu organizava a escola. Não conta, cara, tudo a escola, né? É verdade, é verdade. Organizei gincana no colégio, estudava no Ipep, fazia lá gincanas e tal. Mas eu fiz o RPG e cultura, que foi um evento de RPG, que aconteceu aqui em João Pessoa também. A gente conseguiu apoio do Ministério da Cultura e foi bem legal. A gente fez três edições. Depois eu entrei junto ali com os eventos de anime, né? Que na época era o Super Hero Con e hoje é o Super Con, que ainda continua aí. E aí a gente acabou tendo, eu fiz alguns shows com bandas e tal. Tive uma casa de show lá no centro histórico, que chamava Galpão 14. A gente fazia umas raves, fazia uns shows de várias coisas assim. E aí eu participei desse projeto com esses gringos, né? O pessoal da Inglaterra. Não saiu nada, mas eu achei que eu tinha adquirido ali uma experiência suficiente para fazer um negócio do Porto do Sunrock. E aí nasceu o Sunrock. Esse festival com... Que foi um festival com escorpas, né? E, cara, foi uma loucura, assim, foi uma doideira, né? Eu nunca tinha me intocado esses dias... Esse dia não, ano passado, uma pessoa chegou para mim e disse assim, cara, você se ligou que foi o primeiro festival de rock que aconteceu no país depois do Rock in Rio de 2001. E aí eu disse assim, caramba, com essa proporção, né? Com certeza deve ter acontecido outros festivais de rock, mas, assim, com essa proporção, desse jeito, com esses aspectos, foi o primeiro. E aí eu disse, caraca, eu não tinha pensado nisso, né? Porque antes o Sunrock aconteceu em 2010 e depois veio o SWU, veio o Lollapalooza, veio mais perto, veio as novas edições do Rock in Rio, Monstros of Rock, não sei o quê. Tudo isso aconteceu depois de 2010. Então, isso é muito louco de pensar, né? Não que eu tenha influenciado alguém a fazer isso, mas só em ter isso meio que como um marco ali é muito legal. Tu começou a ficar conhecido no meio e o pessoal do Omelete te fez um convite, né? É, na verdade foi o seguinte, o show do Scorpions deu um... Assim, tem alguns parâmetros de sucesso, né? A banda tocou, ninguém morreu e foi um dos melhores shows que aconteceu ali no Brasil. Foi o primeiro show da banda depois de muito tempo aqui no país e tal. E aí isso trouxe uma bagagem, mas foram anos ali meio desesperadores, vamos dizer assim. Porque deu muito trabalho na época que minha esposa hoje, na época que era minha namorada, disse, pare de trabalhar com evento, pare, você não... É muito trabalho, é muita coisa. E eu disse, tá bom, não vou fazer mais nada não. E aí foi quando eu foquei na agência e aí eu comecei a atender umas contas em Recife e tal. A gente começou a fazer alguns trabalhos vindo para São Paulo. E nessa a gente começou a atender a Saga, que é uma escola de games, né? E a Saga pegou e disse assim, vou te contratar para fazer um evento. Ela disse, não, tudo bem, ela está me contratando para fazer o evento, então está tudo certo, não sou eu que estou fazendo o evento. E aí a gente fez um evento lá no WTC, que foi o The Union, lá em São Paulo. E a gente trouxe uns caras de efeito especial, de game e tal, para dar palestra para a galera da Saga, né? Só que aí o que aconteceu? Nesse evento a gente convidou o pessoal do Omelete para ser media partner, para anunciar lá, para apresentar. Eu lembro que Forlani apresentou o evento. E aí, nessa brincadeira, eu conheci o Pierre. E aí, depois, os caras chegaram e disseram, pô, a gente está fazendo aí uma Comic Con aqui no Brasil. A gente quer fazer um evento estilo Comic Con aqui em São Paulo. E a gente viu que você tem bastante experiência, não sei o que, com esse mercado. Vamos se juntar aqui nesse pacote. E foi aí que começou. Foi uma coisa meio sem pretensão. Eu brinco que, no primeiro ano da CCXP, eu era voluntário. Porque não tinha acordo, não tinha nada. Eu só estava indo no fluxo, entendeu? Só na paixão. É, só na paixão. Minha agência, Juliana, minha esposa tocava, né? Minha sócia tocava. E aí, eu meio que fiquei focado ali, indo quase toda semana para São Paulo, por causa da CCXP. E, tipo, não tinha isso, a função, você cuida, não sei o que. Era meio que, tipo, éramos oito diretores e, tipo, todo mundo fazia o que precisava ser feito. Nessa época, você estava morando em João Pessoa ainda? Morando em João Pessoa ainda. E aí, aconteceu a primeira, né? E, tipo, foi meio inacreditável. A gente não esperava. Eu lembro, Renas, um dos sócios lá, eu lembro a gente andando no meio do pavilhão e a gente vendo os estandes sendo erguidos, assim. A gente, caraca, doido, o que é isso que está acontecendo aqui? Que a gente não entendeu o que estava fazendo. E outra coisa que me marcou muito foi, da sexta para o sábado, quando eu, da sexta-feira, eu fui para o hotel dar uma descansada, porque sempre foi muito puxado, isso em 2014, né? Quando eu voltei, tipo, cinco horas da manhã, para você ir para o São Paulo Expo, que na época não era São Paulo Expo, ainda era Expo Imigrantes, né? Você passa por uma ponte, assim, para você ir para lá, essa ponte, você passa por debaixo dela para fazer a volta para ir para lá. A fila saía do pavilhão e ia pela ponte, assim, ó. E eu passei, eu disse, caraca, que tanta gente é essa? E eu não me toquei que era do evento, né? E aí, quando o táxi subiu, assim, eu olhei e disse, meu irmão, eu fui seguindo a fila, ela estava chegando quase no metrô Jabaquara. Sei lá, o metrô Jabaquara para lá são 860 metros, então, pensa numa fila de 860 metros, praticamente, entendeu? Enfim, foi surreal. E eu disse, mano, o que é que está acontecendo? Que loucura. Tanto é que eu peguei nessa brincadeira, que eu queria entender quanto tempo ia demorar a galera para entrar, né? Então, eu fui andando até quase o final da fila, sei lá, longe só, e aí eu peguei um papel, eu cheguei para um cara e disse, ó, tu quer ganhar um pôster do evento? Aí o cara, quero, 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 não sei o quê. Eu disse, ó, eu vou ficar na entrada e você vai me dar esse papel na hora que você estiver na entrada, eu vou estar lá com o pôster. E aí o cara, beleza. E aí eu fiquei na entrada, marquei no cronômetro e fiquei esperando. Mano, o cara demorou duas horas e meia para chegar na entrada. E aí eu dei o pôster para o cara e eu fiquei ali duas horas e meia parado, literalmente esperando o cara chegar. E eu disse, mano, que coisa, a gente tem que dar um jeito nisso, né? Então, assim, a partir daí a gente começou a ver todos os gargalos, começou a entender as coisas, o que é que dava certo, o que é que não dava. E aí o evento foi tomando uma outra proporção, né? Em 2015 o evento cresceu já demais e foi um ano também desafiador, porque o São Paulo Expo estava todo em reforma, ele estava virando o São Paulo Expo naquele momento. Então, e aí choveu muito, aconteceu, o auditório pegou fogo, teve um monte de coisa que aconteceu que a gente conseguiu que não chegasse no público, mas aconteceu no backstage ali muita coisa. E aí no terceiro ano, em 2016, a gente conseguiu se tornar a maior Comic Con do mundo, né? Nossa, cara. Em três anos, saiu de 97 mil pessoas no primeiro ano. Maior que a original lá de San Diego, né? É, maior do que a de San Diego. O que acontece é o seguinte, isso a gente está falando em público, né? A de San Diego ainda é, talvez junto com a CCXP, elas são as duas mais importantes, vamos dizer assim, pela quantidade de talent que vai para o evento. E aí eu jogo o peso maior para a CCXP, porque San Diego está a duas horas de Los Angeles, né? Os caras vão de carro, entendeu? O estúdio bota uma van, diz assim, ô fulano, entra na van aí, vai lá para o painel e volta para casa. Aqui os caras têm que vir de avião, não sei quantas horas de avião, não sei o quê, primeira classe, hotel, helicóptero, carro blindado. É uma operação violenta, né? E aí a gente consegue ter uma quantidade de talents tão relevante em São Paulo quanto uma de San Diego. Então você, por esse peso aí, por isso que eu digo que a CCXP se tornou, além de ser o maior evento de cultura pop do mundo, talvez a mais importante ou a tão importante quanto San Diego. Então é basicamente isso. E aí, no meio dessa confusão toda, eu e o Pierre, a gente começou a viajar para vários lugares no Brasil, pensando em onde fazer uma Comic Con, uma outra edição da Comic Con. Eu lembro que em 2016 a gente recebeu a visita, ou foi 16 ou foi 17? Acho que foi 16. A gente recebeu a visita da prefeita de Colônia, da Alemanha, que é onde acontece a Games Con, né? E foi ali que começou também as conversas para a CCXP acontecer na Alemanha. Enfim, mas aí a gente começou a viajar para entender onde é que a gente poderia fazer uma outra edição. E eu puxei para o Nordeste, né? Claro, né? A gente foi em, sei lá, Porto Alegre, Belo Horizonte, sei lá. A gente foi em vários lugares. E aí o que aconteceu? Fizemos a CCXP Tour em Recife em 2017. E aí foi o primeiro evento dessa característica no Nordeste, com produtos oficiais, licenciados, presença dos estúdios, artistas internacionais e tudo mais. Enfim, e aí mexeu muito ali. A gente achou que ia, sei lá, fazer uma edição todo ano e tal, mas acabou que não aconteceu. A gente só teve aquela primeira edição ali em Recife e depois não aconteceu mais. E aí veio o GameXP dentro do Rock in Rio e eu saí da CCXP. Minha última foi a de 2017. Então, saí não por nada, assim. Sou amigo de todos, tenho um carinho imenso por todos eles. Foi só uma sensação de trabalho cumprido, entendeu? Então, foi mais ou menos isso. E aí, nessa época que você saiu, que você fundou Eleven Dragons, né? Isso, aí eu fundei a Eleven Dragons. Eu já tinha o Social, né? O Social Comics. O Social Comics nasceu aqui. Não falamos disso, né? O Social Comics nasceu aqui, em João Pessoa, quando... Depois do show do Scorpions, eu disse, não, cara, vou fazer uma coisa que eu curto, né? Vamos aí, aí... Netflix estava bombando e aí surgiu a ideia ali do Social de trabalhar com quadrinho digital e tal. E a gente lançou o Social Comics em agosto de 2015 e aí participamos. O Social participou, a primeira CCXP dele foi a de 2015. E aí, desde então, a gente está tocando aí a plataforma, né? Ô, João, tem um dado aí nessa... Toda essa história que você contou, que eu acho que é muito um movimento de contra-fluxo, né? Tem a CCXP de San Diego, que você explicou. Ela está num lugar muito conveniente ali e era natural que ela acontecesse. E aí tem essa vinda para realizar um evento em São Paulo, que está bem distante. E agora, um novo movimento saindo de um grande centro como São Paulo, vindo para João Pessoa realizar a Imagine Land. Inclusive, João Pessoa, inclusive, não costuma ser lembrada como a primeira opção no Nordeste, quando a gente pensa, pensa em Recife, pensa em Fortaleza, pensa em Salvador. Mas é interessante ver esse movimento de contra-fluxo. Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso. A decisão de, pô, vou fazer um evento desse porte em João Pessoa. Como é que surgiu essa ideia e essa decisão? É, então, isso foi... Vou explicar mais ou menos o que aconteceu, né? Ano passado, teve Rock in Rio e eu estava quieto na minha, né? Eu tinha começado a me envolver com um evento ou outro, mas não fui para frente com nenhum. Depois que eu saí da CCXP, vários eventos de São Paulo me procuraram. Mas eu não me envolvi com ninguém. Eu fiquei tocando ali porque eu tenho um sonho de ser diretor de cinema, sempre sonhei em fazer isso e um dia, quem sabe, esse dia chega. Cara, já fez tanta coisa. Ter sido o cara que tinha o Galpão 14 ali no centro e realizou a CCXP, pô, falta pouco para ser diretor de cinema. Eu tenho um curto, tá? É bem ruim ele, mas... Eu gostei, cara, eu gostei. Você gostou? Dá para ver que o talento é enorme ali, cara. É, mas é... Que bom que você gostou. Ele é ruinzinho, mas enfim, é legal. Cara, aí assim, teve o Rock in Rio ano passado, eu estava quieto na minha, a gente trabalhando lá no estúdio e com o Social Comics. E aí eu tenho um amigo que eu conheci ele quando ele estava na Claro e agora ele é diretor da GTS, da Universal Music. E aí ele um dia, no meio dessa história do Rock in Rio, ele me chamou para almoçar. E aí o que é que tinha acontecido, né? A TV Cabo Branco aqui, pegando o gancho de Rock in Rio, que foi exatamente na mesma época que aconteceu o Scorpions em 2010, né? Foi em setembro, início de setembro. Ela fez uma matéria de TBT do Sun Rock. E aí essa matéria subiu no Globoplay e botou lá. João Pessoa teve seu próprio Rock in Rio. Era um negócio assim, entendeu? Falando do Sun Rock. E aí esse troço viralizou. E aí chegou, uns amigos meus de São Paulo, a galera começou a mandar para mim e tal. Tu nem imaginava que ia sair. Eu nem sabia. É quase um acaso isso aí, assim, fora dos planos. É, e aí ele mandou, essa matéria viralizou e tal. E aí o Ulisses pegou e disse, pô, vamos almoçar. E quando chegou lá, a primeira coisa que ele fez foi me mostrar a matéria e tal. E eu disse, poxa, está até você, que legal e tal. Aí ele disse, cara, me explica mais sobre esse festival. Vamos trocar uma ideia e tal. E a gente começou a conversar. O Ulisses é o teu amigo da Universal. É. E aí a gente começou a conversar. Sem nem se eu podia falar isso aqui, hein? Mas, enfim, a gente começou a conversar e aí as ideias foram fluindo, né? As coisas foram evoluindo. A gente veio aqui em João Pessoa. Eu trouxe o Spoladori junto, né? Que ele já fez operação. Ele faz a operação da CCXP, parte grosseira de operação até hoje. Mas ele fez a Olimpíada, ele faz São Paulo Fashion Week, fez a turnê do Guns N' Roses, enfim. Toda a parte de operação mesmo, né? Eu chamei o Spola para estar junto nisso. A gente veio aqui e aí a gente começou a conhecer o secretário, conhecer o governador, que foi muito aberto. Poxa, vamos fazer alguma coisa. O governador é roqueiro. Eu acho que ele está interessado em depois ir um festival de rock grande. Olha aí, é isso aí. E aí, nesse tempo, surgiu essa possibilidade, né? Da gente fazer algum festival, alguma coisa por aqui mesmo. Mas aí surgiu a demanda de dizer assim, pô, não dá para a gente fazer um festival. Afinal de contas, eu estou fora daqui quase 10 anos, né? Então, eu não conheço quase nada. Eu vinha para o Natal passar com minha mãe, era isso que eu fazia. E me impressionei como a cidade mudou, né? Tipo, eu não vinha para passear, ir para a praia, não fazia nada disso. Eu vinha para a casa da minha mãe, ia para a casa do meu sogro, passava Natal e voltava para São Paulo. Era literalmente isso. Então, quando eu vinha aqui em novembro com o Spola, o pessoal do Universal, a gente deu uma volta e eu me impressionei, assim, como a cidade cresceu, restaurantes, a estrutura da cidade mudou mesmo, né? E João Pessoa meio que se tornou a queridinha ali do Nordeste, né? Em relação a isso. A lei dos prédios ali que estão, que não tem prédio alto na... Isso ajuda demais, assim. Na hora, né? Dá um charme para a cidade, sabe? Enfim. Resultado. A gente conversando, ele disse assim, pô, faz um evento para a gente testar fornecedor, entender como vai funcionar o centro de convenções. Vamos entender como é que as coisas vão... O público, como ele vai se recepcionar, tal. E aí a gente começa a pensar em alguma outra coisa. E foi daí que nasceu o Imagine Lendo. Basicamente, para ser um evento teste de algo que podia ser maior depois, né? Só que a criança foi tomando uma proporção, assim, que a gente não imaginava. Que hoje não tem... O teste é para cardíaco, né? Não é mais teste para ver se funciona. Então, e... E aí a gente começou. E aí eu disse assim, poxa, eu conheço fulano, não custa perguntar, né? Eu comecei a fazer os contatos, porque a CCXP me deu muito isso, né? Me deu esse relacionamento com o mercado de entretenimento inteiro, dos estúdios, o mercado de licenciamento e tudo mais. Abriu muitas portas, que era uma coisa que, quando eu fazia evento aqui, era muito difícil, né? Você não tinha... Não conseguia chegar nas pessoas. E agora é outra... Quando você tem esse network, muda demais. Ué, isso é uma lição importante aqui para o nosso público, né? A importância dos relacionamentos, né? Ah, sim, totalmente. Assim, não importa... Teve um pessoal que tinha muito dinheiro e que iriam fazer um evento lá em São Paulo, tipo a CCXP. E esse pessoal veio atrás de mim. E os caras disseram, não, eu tenho tantos milhões. Eu disse, cara, preste atenção. Você pode ter o PIB dos Estados Unidos na sua conta. Se você não conhecer e não tiver relacionamento com as pessoas que vão fazer esse evento, não vai acontecer nada, cara. Tipo, não é dinheiro. Uma Disney precisa confiar em você, entendeu? Precisa ter o seu... A CCXP aconteceu porque foi uma união de estrelas, né? Foi uma constelação ali que começou a se formar. E eu nem me incluo nessa, cara. Eu falo do próprio Omelete, né? Eu falo da Kiaro Escuro e eu falo da Pizitóis. Eu era uma peça de nada ali, entendeu? Que fazia evento e estava ajudando nisso. Mas se não tivesse um site como Omelete, que já tinha audiência, que já fazia várias premieres da Disney, não sei o quê, Warner e tal. Se não tivesse uma Pizitóis, Iron Studios, né? Que era um dos principais licenciados para esse mercado para as empresas. E não tivesse a Kiaro Escuro, que é um dos principais agenciadores de quadrinhos e tudo mais, desse mercado, não tinha acontecido o que aconteceu, entendeu? Então, assim, foi a união perfeita da coisa. Foi as pessoas certas, no momento certo, numa demanda certa, entendeu? Porque a empresa empenha a marca dela numa parada dessas. Exatamente. E acho que isso torna ainda mais gloriosa essa realização do Imagine Lander aqui em João Pessoa. Porque tenho certeza de que, para muitos decisores, por exemplo, da Disney, lá nos Estados Unidos, eles não faziam ideia de que existia essa cidade. É, não. E, de fato, assim, uma das coisas que a gente... A gente está vivendo um grande desafio, né? Fazer esse evento aqui. Primeiro que a gente está se propondo a ser um evento que tenha a importância para o Nordeste, como a CCXP se tornou importante para o mundo, né? Então, a gente tem essa... A gente tem essa ideia de construir algo, né? Não é... É que, às vezes, alguns organizadores de eventos, os caras têm a ideia. Não, fazer um porque vai ser maior do que o outro, eu vou detonar... Cara, isso é a coisa mais idiota que existe. Não tem. E aí, voltando, só aproveitando nesse gancho, essa galera que queria fazer... Não, porque a gente quer ser maior do que a CCXP. Eu disse, cara, você não vai ser maior do que a CCXP. Tipo, olha, tem oito anos de CCXP. Tudo que erraram até agora, e eu me incluo nessa, o que a gente errou no início, o que foi corrigido. Foi uma construção para o evento chegar no que ele é hoje, entendeu? Não é no primeiro ano, porque você tem 30 milhões na conta, que você vai ser maior do que a CCXP. Isso não vai acontecer. Baixa a sua bola. Agora, que tem espaço para ter outro evento com uma relevância como a CCXP no país, tem. Nos Estados Unidos, tem 50 Comic Cons, que tem relevância não do tamanho de San Diego ou de Nova York, mas que tem uma grande relevância, que tem talent internacional, que tem painel dos estúdios, que tem lançamento, que tem não sei o quê, entendeu? Então, eu acho que o Brasil é grande o suficiente para ter outros eventos com uma característica da CCXP. Só que maior do que ela, ninguém vai ser, sabe? Nunca vai ser, entendeu? Então, esse é o objetivo da gente aqui, construir algo realmente de relevância para a região. E aí foi o meu network aí, né? Que eu saí falando com um, com o outro. E, cara, minha primeira impressão, assim, é que eu fui muito bem recebido por todo mundo. Eu sempre tinha medo. Quando eu saí da CCXP, eu tinha medo de ir. O cara saiu da CCXP, eu não tenho mais nada para me oferecer, entendeu? Mas, não, eu acho que a relação foi bem construída e aí todo mundo sempre me recebeu de portas abertas. Você tem uma característica, eu sempre falo isso, JP, que você é um cara, é um realizador. Então, você quando tem um sonho, uma visão, você não sossega enquanto não realiza isso. Isso não é uma coisa que é comum na maior parte das pessoas. Todo mundo tem seus sonhos, né? Mas, botar um sonho de pé, o cara tem que ter uma capacidade empreendedora de realização muito grande. Você tem essa capacidade. E, com certeza, essas pessoas reconhecem, né, cara? É, eu acho que ajuda, né, um pouco essa... Minha esposa não gosta, né? Mas ajuda... O que você vai inventar hoje, né? Eu noto que você reclama do estresse, mas, assim, é uma coisa que tu gosta dessa parada, né? É verdade, é verdade. Mano, eu estou cansado. Cara, se desde a adolescência, sua alegria é realizar evento, cara, você curte o estresse do evento. É, curte, curte. Pô, tem que gostar, né? É, tem que gostar. Tem que gostar. Não, e assim, com o evento você aprende certas... Que tem certos problemas que, cara, não é problema, tá ligado? Tipo, eu lembro, em 2015, dando o exemplo da CCGSP, né? Em 2015, o pavilhão estava em reforma, tal. Deu uma chuva violenta em São Paulo, aí encheu, molhou o pavilhão, molhou o carpete de um monte de coisa. E aí a galera, os outros diretores, a galera acham... Meu Deus, e agora? Relaxa, a mão seca. Cara, eu tenho essa impressão de que o cara que empreende realizando o evento, ele não esquenta com mais nada, não, velho. Eu acho que ele cria uma casca grossa para tudo, velho. E isso... Como é que isso repercute nos outros negócios? Que tem o Social Comics, tem outros negócios que não são eventos, que você toca. Como essa experiência como realizador de evento repercutiu na tua vida como empresário? É, repercute que eu quase quebrei um monte de coisa, né? Tipo, que aí você vai sem medo de fazer as coisas e aí... Isso é um lado... É aquela história, cara. Você tem que ter um... Você tem que dosar. Não dá para você ser temerário o tempo todo, entendeu? Eu, depois de todos esses anos, eu vou te falar que agora com o Imagine Land, nesse período que eu estou vivendo, eu estou aprendendo isso agora. Que você tem que saber dosar o tamanho do seu sonho para poder realizá-lo, né? Tipo, é um... Ah, eu quero chegar nesse ponto aqui. Beleza, então eu preciso de um step by step. Não adianta você querer dar o pulo para lá, que aí você vai se ferrar. Então, e eu estou aprendendo isso agora, né? Porque eu já tentei muitas vezes. Com o próprio Social Comics, você tenta fazer uma coisa maior do que você espera e... Enfim, que você pode ir dar errado, entendeu? Quantos projetos a gente começou lá no Social e na própria Eleven que não conseguiu terminar? Foram vários, né? Então, por quê? Porque tinha esse... Errei nesse ponto, né? O projeto inacabado, ele é ruim porque às vezes ele atrapalha, consome um tempo que você poderia estar dedicando a outra coisa, mas ele traz um aprendizado que às vezes vai permitir que você ande mais rápido lá na frente. E eu acho que a construção de qualquer profissional, assim, é a construção dos erros que ele cometeu, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Tu tem alguma formação específica? Por exemplo, eu estive aqui no Café com a DM com o Mário Trintin, uma das maiores autoridades, a maior autoridade em gestão de projetos do Brasil. E, assim, tu demonstra ter uma capacidade de gestão de projetos que é ímpar. Tu tem alguma formação nessa área, JP? Eu não tenho nada, cara. Só prática? É assim, eu assisti uns vídeos no YouTube, entendeu? Você é um outro de data, né, cara? Para fazer algumas coisas. E tem a loucura de realizar evento desde os 15 anos. Mas, é, exatamente. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você vai fazer um negócio desse, você tem que estar consciente das suas falhas também. Eu sou desorganizado. Ponto. Se eu não tiver Juliana comigo, que é minha sócia e tal, que é extremamente organizada nesse processo, vai dar ruim, entendeu? Então, assim, para você fazer, pelo menos na minha visão, para você fazer qualquer coisa, evento, sei lá, você tem que saber onde é que está a sua falha também e você precisa ter o seu complemento ali. Seja um, dois, três, enfim. Então, é... Eu acho que é um pouco disso, né? Tipo, você ter um time certo, ter as pessoas certas que estão do seu lado e vão te ajudar ali a realizar. É mais ou menos isso. Claro. Nós temos uma característica aqui também, que é incomum, né? Eu também sou um cara desorganizado. Apesar, né, de ser administrador e tal. E o Simão, um cara extremamente organizado. Cara, mas tu tem essa lenda... Tu tem essa lenda de que tu é desorganizado é porque tu tem tua própria organização. É verdade. Tem também. Tem um sistema. Existe um sistema, né? É porque é isso, assim. Às vezes a gente acha que ter uma operação que ela é organizada é porque ela se encaixa dentro do que disseram que era para ser assim. Eu tenho um lema, né? Mas tem um método, né? Cada um tem o seu caminho. Deixe o caos reinar e depois reine no caos. Olha aí, muito bom. Então, eu acho que mais do que... Eu acho que aí é uma das coisas que eu acho que muita gente confunde, né? Uma coisa é organização, outra coisa é processo, né? Se você tem processo para algumas coisas, mesmo que esse processo seja... Não esteja lá no trelo ou, sei lá, em alguma coisa dizendo o que saiu daqui e foi para cá, se você tem esse processo, eu acho que ajuda bastante na execução de qualquer coisa. Num evento, a primeira coisa que eu faço nele é criar todos os processos, né? E os processos operacionais mesmo. Então, por exemplo, vai ter credencial? Vai. Beleza. Como vai ser feito isso? E aí você vai de trás para frente, né? Bolando aquele... Eu usei muito Gantt na CCXP, eu organizava ela toda com Gantt. É horrível de fazer, mas... Não conhecia agilidade na época, mas eu usei muito Gantt. Mas, enfim, nada disso, cara, importa, na real. O que importa... Para mim, pelo menos, minha opinião. O que importa é você saber mesclar o que funcione para você e que te deixe ali confortável para fazer o... Seja Agilis, Scrum, não sei o quê, Kanban, Gantt, não importa, entendeu? Olha, ele está por dentro da sua... Ele está por dentro. Eu ia falar isso, cara. Assim, você... Mas é isso que eu acho que isso é o que importa. E é assim, é o que a gente fala muito aqui, por exemplo, com administradores premium, com tudo. É a forma como a gente posiciona a nossa visão sobre educação. Você está no mercado, você está empreendendo, você está realizando, você não tem tempo de parar para voltar e fazer uma faculdade ou uma pós-graduação. Mas você está estudando o tempo todo. É verdade. É isso aí. Eu estou assistindo uns vídeos no YouTube. Assiste no Administradores Premium. Olha aí. Ganhou uma assinatura. Pronto. Você vai passar para o próximo nível agora. É isso aí. O que a gente já pode contar sobre o evento? Quando é que vai ser realizado? Conta tudo para a turma aí. O evento vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 de julho, aqui no Centro de Convenções. A gente vai ocupar o Centro de Convenções inteiro. A gente está trazendo, como eu falei, tentando construir algo relevante como a CCXP. É um evento para o Nordeste. É um evento que está se expandindo. E isso é importante falar. Porque começou na minha zona de conforto, vamos dizer assim, que é cultura pop e tal. Mas ele começou a tomar uma outra proporção. Então, a própria Universal Music, por exemplo, que me demandou fazer um evento teste, eles estão no evento. Eles estão trazendo shows de artistas, artistas da Universal. A gente está montando uma área de inovação dentro do evento. Vai ter palestras com os caras de inovação e tecnologia. Então, o evento está começando a expandir. E vai ter... A gente hoje já tem confirmado algumas atrações internacionais. A gente tem o David Ramsey, que é o ator do Arrow lá, do Arrowverse. A gente tem a Julie, que é uma atriz de Star Trek e de Babylon 5. Esse, para quem são os old school aí, que gostam de ficção científica, ela é... O Nerd Raiz. É o Nerd Raiz. A gente acabou de anunciar o Seu Barriga, do Chaves, que está uma loucura. Fantástico. Ele, enfim, é um amorzinho de pessoa. Ele esteve na primeira CCXP, eu conheci ele lá. E também, acho que a nossa maior lenda do Brasil, que é Maurício de Souza. Fantástico, cara. Ele também vem para o evento. Além desses, a gente tem mais coisa para anunciar, que esse eu não posso falar ainda, por causa de contrato, isso aqui, enfim. Mas a gente já tem ali um escalão também incrível de influenciadores e dubladores e artistas. A gente tem desde Ivan Reis, que é um quadrinista da DC Comics, até um Peter Jordan, que é... O Peter já esteve aqui no Café com a DM também. Ah, ele já esteve aqui? Ah, muito legal. Ele é um grande amigo. E ele vai vir para o evento. Eu acho que ele é o maior canal do Universo Geek do Brasil, né? A gente também vai ter o Érico Borgo, que foi um dos fundadores da CCXP e do Omelete. E ele vai estar também com a gente aqui, apresentando o painel, enfim. Também já esteve no Café com a DM, que você me apresentou. Ah, é verdade, verdade. Enfim, e vários outros. A Bibi Tato, a gente vai ter a Bianca Alencar, que é vocalista não, dubladora da... O Maurício de Souza também já esteve no Café com a DM. O Maurício de Souza, mas ele que me apresentou também, o Maurício de Souza. Olha aí. É verdade. Network é tudo, né, cara? É, network é tudo, verdade. Olha aí. Eu tinha esquecido disso também. Olha aí, o Maurício de Souza também já passou por aqui. É, legal. E aí... Enfim, os dubladores, dublador de Attack on Titan, que é o anime do momento, do Demon Slayer, do One Piece, e o Ricardo Juarez, que é o cara que faz o Kratos lá do God of War. E outras coisas, né, o campeonato de game. Então, a gente está fazendo aí, junto com a Austin Games e a Go Gamers, o maior campeonato de esportes do Nordeste, né? Então, tem a expectativa de mais de 80 times inscritos, de vários, quase todos os estados, e a premiação é 20 mil reais para o primeiro lugar lá do CS e do League of Legends. Será que dá tempo de aprender aí? Eu gostei dela. A gente também está tendo... Vamos ter o campeonato de cosplay, né, o Cosplay Contents, que a gente está dando também 10 mil reais. São três categorias. Esse aí eu posso participar, esse aí eu gosto. Já foi... Se eu tenho experiência. O legal é que teve a votação popular para escolher os finalistas, e foram mais de 100 mil votos... Nossa, cara. Para os 20 finalistas da votação. Ô, JP, eu noto assim aqui, tu falando, sempre ressalta a questão, o evento pro-Nordeste, o evento no Nordeste, só que o que dá para perceber é que o evento já extrapolou totalmente esses limites geográficos do Nordeste. É, eu acho que, assim, são... Uma coisa é o objetivo, outra coisa é o que está acontecendo, né? De fato, ele já extrapolou, né? Você vê bastante influenciadores, mídia nacional anunciando... Ontem o seu barriga saiu no G1. Enfim... Viu que a Azul é parceira também, né? A Azul é a nossa patrocinadora. E acho que tem uma coisa que... João Pessoa, o João falou, mencionou isso, João Pessoa se tornou um destino turístico muito popular no Brasil. É uma cidade que, nos últimos 10 anos, cresceu muito. E eu acho que tende a crescer muito mais e se tornar polo desse tipo de atividade. Então, acho que isso tem um ponto... Não tem coisa melhor, assim, você quer participar de um evento. Aí tem um plus de ser em João Pessoa. Exato, exato. Não é tão agente, veio para cá e ficou. É, exatamente. A gente podia ter feito o Imagine Land em qualquer outra capital. Mas por que aqui, né? Primeiro, pela conexão que aí rolou ali junto com a Universal e tal, da gente, de repente, fazer alguma coisa por aqui, pelo histórico do San Roque, né? Mas não só por isso. Pensa que João Pessoa é o centro do Nordeste, né? Você está uma hora e pouquinho de Recife, uma hora e pouquinho de Natal, uma hora e pouquinho de Campina Grande, quatro horas de Maceió, seis horas de Fortaleza. É muito perto, né? É um lugar que não tem trânsito. Assim, não tem tanto trânsito quanto uma grande cidade. Exatamente. É só na hora de levar os filhos para o colégio. Depois está tranquilo. A cidade tornou essa queridinha. A Azul falou para a gente que a cidade cresceu em voos mais de 300%. Sei lá, não lembro exatamente o número, mas um negócio assim. O aeroporto está começando a... Está numa super reforma, né? Está ampliando três, quatro vezes aí a capacidade dele. Pensa que... Eu brinco lá em São Paulo. Para explicar João Pessoa e Recife, eu digo o seguinte. Cara, você chega em Guarulhos e vai para Santo Amaro, pronto. É João Pessoa e Recife, entendeu? É mais ou menos isso. Essa distância aí e o tempo que você leva. Se brincar, se você pegar a Dutra parada, você leva o dobro do tempo para chegar... Com certeza. Para chegar e sair de Guarulhos e ir para Santo Amaro do que sair de João Pessoa e chegar em Recife. Então, assim, tudo isso traz... Está começando a fazer com que as pessoas enxerguem, os estúdios enxerguem, os estúdios, as empresas de São Paulo e tudo mais, enxerguem aqui como uma oportunidade. Porque, para uma coisa maior, pensa que o seguinte... Vou falar um dado curioso aqui. Dentre os festivais de entretenimento, eu envolvo quase tudo, né? Envolvo desde cultura pop, música, enfim. Pensa que, tirando o Rock in Rio, que acontece no Rio de Janeiro, agora o The Town e todos os outros que acontecem em São Paulo, eu acho que o Lula Palooza em Chicago para para pensar que todos os grandes festivais pelo menos que a gente conhece acontecem em cidades pequenas. Posso citar várias aqui. SX e SW, por exemplo, em Austin, que é uma cidade do tamanho de uma pessoa. A San Diego Comic Con, a San Diego, que é uma cidade do tamanho de uma pessoa. Glastonbury, na Inglaterra, é uma cidade do tamanho menor do que Campina Grande, eu acho. Enfim, você tem vários Burning Man no meio do nada. O Tomorrowland não é no interior da Bélgica. Então, se você pegar esses grandes festivais de cultura de entretenimento, eles acontecem em cidades e isso tem uma característica. É que a cidade abraça o evento. Quando você tem uma CCXP em São Paulo, por exemplo, ou a Comic Con em Nova York, cara, Nova York está se lixando, está acontecendo a Comic Con. É mais um evento com um monte de doido fantasiado. A Times Square continua lá, o trânsito continua lá, o mundo continua rodando e é isso. Quando você vai para San Diego, a cidade para, para. Austin para no SXSW. Você vê o São João de Campina Grande, que é o maior São João do mundo, aquela coisa toda. A cidade para um mês para viver ali o negócio. Então, a cidade vira o São João. Uma coisa se está atrelada à outra. Então, eu acho que trazer um evento como o Imagine Lento para cá, a gente, num futuro, a gente pode... Isso pode acontecer com o João Pessoa, entendeu? Tipo, a cidade se tornar... O evento se conectar à cidade de uma forma que não vai dar para separar mais, entendeu? É mais ou menos isso. Só que a gente está no grande desafio do primeiro ano. Primeiro é entender, fazer as pessoas daqui do Nordeste como um todo entenderem o que é o evento, porque a régua delas é baixa. Os eventos, a maioria dos eventos que tem aqui são eventos que não são licenciados, que não têm produtos oficiais, que normalmente é aquela estrutura básica de evento, tal, não sei o quê. Então, elas acham que o Imagine Lento talvez seja algo parecido com isso, mais caro, vamos dizer assim, entendeu? Mais longe, mais caro. E a gente tem que levar, trazer o... Chegar para São Paulo, para os estúdios, para as empresas, para o pessoal que está envolvido com isso e mostrar que, cara, tem uma mega oportunidade. Pensa que se você pegar esse raio aí que eu falei, de Maceió à Fortaleza, né? Do Alagoas ao Ceará, a gente está falando de 25 milhões de pessoas. É São Paulo, cara. Tipo, você tem um mercado do tamanho de São Paulo, muito próximo aqui e que, para esse mercado, é pouquíssimo explorado, né? Então, João Pessoa se torna estratégica por causa disso. E pensa que, para um negócio muito maior como esse, chegar e abraçar a cidade, vai dar, sei lá, um monte de gente vir para cá, pensa que você está abarcado aí por quatro aeroportos, né? Você tem o próprio aeroporto de uma pessoa, você tem o aeroporto de Recife, o aeroporto de Natal e o aeroporto de Campina Grande. E pensa que você consegue também utilizar a rede turística de hotéis e tudo dessas quatro cidades ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que eu acho que mostra um pouco da evolução desse processo. Eu lembro quando você fez o festival com o Scorpions, se conversava em que hotel a banda vai ficar aqui. E hoje você tem um centro de convenções, tem uma infraestrutura, um aeroporto que está maior, conseguir um patrocínio da Azul. É uma outra realidade que, em dez anos, mudou muito. É, completamente. É outra realidade. Mais de dez anos, né? É, são mais de dez anos. A Azul mesmo montou um hub em Campina Grande, né? Quer dizer, a Campina Grande é um dos hubs da Azul no Brasil. Recife também é um hub da Azul no Brasil. E o governador tem ajudado muito a gente, né? A Secretaria de Turismo, Rosália, todos eles estão muito empenhados. O prefeito está empenhado, sabe? Porque todo mundo enxergou o que a gente está tentando construir aqui. Então, é basicamente isso. E aí, sim, voltando para a sua pergunta, é um grande desafio e a gente está nessa contramão. Mas, cara, se não tentar, ninguém nunca vai fazer. É verdade. Alguém tem que abrir o caminho, né? JP, no evento a gente também vai ter uma interseção, não só com o público nerd, mas também com o público de empreendedores. Você falou que vai ter lá uma área de inovação. Nós vamos ter o License Day. E aí, fala isso. Isso, né? Que é uma iniciativa fantástica. Eu queria que você comentasse agora também dessa outra parte do evento, né? Que vai abranger uma proposta um pouco diferente, mas que também vai abrir os olhos para os empreendedores, para as oportunidades que existem nesse meio nerd, né? No mercado nerd. É isso. O License Day, eu acho que é uma coisa que, para o B2B, é a coisa mais importante que vai acontecer no Imagine Land, né? Porque é a partir dele que as empresas vão começar a enxergar o quão é importante você trabalhar com o mercado de licenciamento. e que você trabalhando com marcas e personagens licenciados, você ganha mais, né? Financeiramente falando, é muito melhor. Então, existe um processo de... Como é que eu vou dizer? De ensinar, não sei se essa é a melhor palavra, mas de ensinar para as empresas, empresários aqui da região, como você trabalha nisso e que não é tão difícil assim. É muito mais burocrático do que difícil, né? Porque você precisa sempre... Coisa, por exemplo, você faz... Sei lá, vai fazer uma camisa, você vai precisar fazer a arte da camisa, você manda para aprovação, aí os caras cuidam da marca deles com o maior cuidado do mundo, né? Não dá para você fazer qualquer coisa com a marca deles. Por isso que você tem lá o style guide, o cara tem que seguir as regras e tudo mais. Então, é essa burocracia, mas trabalhar com o licenciamento é muito fácil, né? É muito mais fácil. E assim, é um potencializador de vendas gigantesco, né? É enorme, gigantesco, né? Então, pegar o caso das maçãs lá da turma da Mônica. Cara, é maçã. E aquilo ali se tornou um... Isso, um grande case, né? É isso aí. Então, assim, e fora que essas marcas, elas cuidam com tanto cuidado mesmo, né? As suas próprias marcas que, por exemplo, os produtos, você tem a certeza, assim, um produto licenciado, você tem a certeza que aquele produto tem qualidade, né? Que ele pode machucar o seu filho, que ele não é feito com trabalho escravo. Porque, às vezes, tem isso, né? Empresas que não são licenciadas, às vezes, tem praticamente trabalhos análogos à escravidão, utilizam materiais que podem ser tóxicos e tudo mais, porque não tem nenhum filtro, entendeu? E quando você vai para um produto licenciado, esse produto passou por uma auditoria, existe toda uma certificação para ele existir. É por isso que ele é mais caro. Então, enfim, essa é uma grande oportunidade. E a gente vê aqui que, às vezes, por exemplo, você tem lá o cara que pegou, sei lá, o Naruto, por exemplo, pegou o Naruto na internet, fez uma camisa do Naruto e está vendendo ali. Às vezes, esse cara não é maldade, entendeu? Porque eu acho que tem um limite, é uma opinião pessoal minha, esse cara está fazendo pirataria? Em tese, sim. Mas o cara está fazendo isso porque, cara, é a forma, é o que ele tem para viver ali, entendeu? Ele faz ali 10 camisas, vende por mês, é só o dinheirinho que ele tem para botar a comida dentro de casa. E esse cara, às vezes, nem sabe que ele pode trabalhar com o produto licenciado. Então, não é maldade, entendeu? O que eu acho que é maldade é quando você tem uma empresa com 10, 20 anos que utiliza esses personagens, já tem um volume grande. Esse cara sabe que ele não está fazendo, que ele não pode usar o Naruto ou, sei lá, qualquer personagem que seja, entendeu? Só que, mesmo assim, existe um limite, né? Então, por exemplo, eu gerenciei uma situação aí recentemente com uma empresa que estava usando o nome de um game porque eu achava que, sabe, na pura inocência e usando num evento, usando o nome do game, eu disse, cara, vem cá, deixa eu te falar, você não pode fazer isso. Deixa eu te dar um toque aqui, ó. Tira a logo, deixa só o nome genérico aqui, compra o jogo original, põe o jogo original e bota para rodar e deixa a galera se divertir, entendeu? E aí está tudo bem. Faz isso que você não está... Porque, por exemplo, uma coisa é você botar um dinossauro. Ninguém é dono de T-Rex. T-Rex está aí, é do mundo e tal. Outra coisa é você botar Jurassic Park, entendeu? São coisas diferentes. Então, às vezes tem essa inocência da empresa que ela sabe ali um limiar, ela não sabe esse limiar do que precisa ser feito ou não, mas tem os caras que fazem isso no volume e é isso que os estúdios vão atrás, entendeu? Que as marcas vão atrás. E como é que vai funcionar o Licensing Day? Explica aí como é que vai ser. Na verdade, o Licensing Day e todo esse módulo de negócios que a gente vai ter dentro do Imagine Land, né? A gente vai ter outras coisas além do Licensing Day. Isso, a gente vai ter o Licensing Day, ele vai acontecer um dia antes, né? A gente tem aí a Marici, que é a presidente da Associação Brasileira de Licenciamento, ela que está capitaneando aí. Ela faz a License Con, que é o maior evento de licenciamento da América Latina. Todo mundo está lá. E ela vai vir para cá, ela está trazendo algumas marcas, eu confesso que não sei quais são todas, é um monte, que vão mostrar para o mercado de licenciamento daqui que é possível, né? Inclusive, cases do próprio Nordeste. Você tem, por exemplo, o Mundo Bita, é um case de Pernambuco, que é sensacional, entendeu? Os caras hoje têm até peça de teatro com o Mundo Bita. Enfim. Então, a gente vai trazer alguns nomes aí importantes do mercado de licenciamento para passar para empresários. A gente tem dois tipos. Tem os empresários que são convidados, né? Diretamente para participar do evento. E tem quem quer se atualizar e entender como funciona esse mercado. Então, por exemplo, se você tem esse cara que tem a lojinha com o produto da camisa que ele faz em casa, esse cara vai para o License Day e ele vai descobrir como é trabalhar com o produto licenciado, que ele pode fazer isso e que ele vai ganhar mais se ele fizer isso. Porque ele não precisa fazer a camisa dele... Pirata, né? Pirata em casa. Então, assim, a gente vai ter uma sequência de palestras, né? Dessas marcas. A parte jurídica ensinando como você começar a trabalhar com licenciamento, quais são as preocupações. Você vai ter as marcas apresentando os seus cases, né? Cases nacionais e cases locais, né? Locais que eu digo assim, principalmente da região. Porque às vezes o cara chega, vai num negócio desse, aí ele vê lá, a Coca-Cola fez o case que deu não sei quantos milhões. Isso é completamente fora da realidade do cara, né? Beleza, é a Coca-Cola, entendeu? Tipo, não sou eu que estou ali, sabe? E aí, quando você pega um case local de um cara que saiu daqui do Nordeste e conquistou e fez um negócio legal, as pessoas conseguem se identificar mais. Então, esse é o objetivo do License Day, trabalhar esse público aqui no Nordeste, que é esse público de licenciamento, para licenciamento, né? A gente sabe que é uma construção também, mas tem que começar, cara. Se não começar... E, de novo, é um mercado, é um oceano azul, né? Completamente inexplorado, principalmente para licenciamento. Legal. Pode citar alguns exemplos aqui, JP, por exemplo, de produtos que podem ser licenciados, assim, que você pode licenciar algum personagem, alguma marca, enfim, para... É assim, qualquer coisa pode ser licenciado, desde que faça sentido, né? Porque as marcas tomam cuidado com isso. Eu vi uma apresentação da Disney, uma vez, que fala que Star Wars é a maior licença do mundo, né? Ela tem mais de... Se eu não me engano, tá? Posso estar errado, mas são mais de 30 mil tipos de produto. Não é tipo se você tem uma caneca, aquela outra caneca de outro formato. Não, é caneca. Caneca é um produto. Microfone é outro produto, entendeu? Então, você tem de Star Wars 30 mil tipos de produtos diferentes licenciados. É absurdo, né? É absurdo. Dá para montar uma casa inteira só de Star Wars. É, dá. A gente está falando, né? Brinquedos... Não, pensa que a pia do seu... Eu já vi vaso sanitário de Star Wars. Então, é isso aí. Onde? Onde? Não, lá. Então, imagina o vaso, sei lá... O banheiro do administrador. Já vi os vídeos. O banheiro do administrador é do Star Wars, cara. É. Tudo original. Só que aí eu acho que, por exemplo, tem coisa que os estúdios não vão deixar, né? Que aí a marca não deixa. Então, por exemplo, fazer alguma coisa que o cara tenha que pisar em cima, entendeu? Dependendo do que for, ele não deixa, sabe? Mas eu já vi tapete do Star Wars. Mas aí, será que foi licenciado? É, eu não sei. Entendeu? Mas tem na internet aí. O vaso sanitário, será que foi licenciado? Sim. Não, provavelmente não. Mas, por exemplo, tem coisa que faz sentido. Sei lá, a cabeça da... A pia, o negocinho que você gira da pia se é a cabeça do Darth Vader. Faz sentido, entendeu? É legal. É uma brincadeira que pode ser legal. Então, eu estou falando que qualquer coisa pode ser licenciada, só que tem que fazer sentido, né? Sim. Então, sei lá... Alimentos. Alimento. Material escolar. Isso. Qualquer coisa. Então, caneca, de produtos de consumo mesmo, qualquer coisa pode ser. Então, e aí, qual é o grande trabalho? Às vezes, é você achar qual desses produtos se encaixa mais, qual desses personagens se encaixa mais com o seu produto, entendeu? Às vezes, faz sentido ter vários, às vezes, faz sentido você só ter um. E aí, é um trabalho, um estudo de cada um. Sensacional, cara. Além do licensing day, o que é que a gente vai ter mais no Imagine Land voltado para o público de negócio, para os empreendedores? Que eu sei que vai ter mais coisas, né? Vai, a gente vai ter um auditório que a gente está chamando Hack the Future, né? A gente está com o Steven, que é um dos nossos sócios lá, que ele é do Instituto de Cinema, ele é sócio da F-Pass, que é uma plataforma de vídeo, né? E de e-learning, que ele chama. Eu não vou saber explicar direito, mas, enfim. E ele também é parceiro do Guga Stokko, que é lá da Futuro Capital, e eles estão trabalhando aí para ter, enfim, nesse auditório específico de inovação, a gente ter palestras de todo tipo de inovação, business, enfim, focado para esse mercado dentro do Imagine Land. que isso pode se expandir. No primeiro ano vai ser uma coisa dentro do evento, mas quem sabe nos próximos isso pode ser uma coisa maior, separada. Um spin-off, né? É, exatamente. Cara, bacana. Eu estou já pilhado, vou estar no Imagine Land, eu vou participar também do cosplay, aí eu estou só escolhendo qual que vai ser o meu personagem. Cara, e JP, queria te dar os parabéns, cara, por toda a história. Como eu falei aqui, você é um cara realizador, e tenho certeza que Imagine Land vai ser, já é um sucesso, e vai ser mais um sucesso, assim, na tua trajetória, que é coroada, né? De cases sensacionais, cara. Obrigado. A gente está nessa ansiedade aí pelo evento. A gente tem acompanhado esse desenrolar, a gente tem tido contato aí desde que você trouxe a ideia, apresentou para a gente, o administrador está apoiando o evento, quem nos acompanha já viu notícias, já viu nos nossos canais por aí algumas coisas sobre Imagine Land. e a gente fica muito feliz de estar podendo fazer parte disso, de alguma maneira, contribuir, e vamos embora, que eu acho que vai ser um evento épico aí, eu tenho certeza, tenho certeza. Obrigado, galera. Eu que agradeço vocês, a galera aí, a audiência e tal. Eu estou muito feliz de estar aqui. Como eu falei, nunca pensei em ser entrevistado pelo Café com a DM. Já era para ter sido, né? Nunca imaginou, mas já era para ter sido, cara. Mas, JP, para a galera participar, então, pegar mais informações, Instagram, manda aí para a turma. É, você tem o Instagram do evento, que é Imagine Land BR, você tem o site, né, www.imaginaland.com.br, e aí tem todas as informações lá, enfim, quem quiser curtir, pode mandar mensagem, mandar e-mail, enfim, a gente está, tem um time lá respondendo tudo o que precisa aí. Sensacional. E fechamos aqui, mais um Café com a DM, né, turbinado de cafeína, João Paulo Sete, também é um cara que vale a pena vocês acompanharem. Já estou passando aqui suas redes sociais, procure João Paulo Sete. É, mas minha rede social é chata, cara, eu não posto quase nada. Vamos movimentar isso aí, cara. Eu só posto foto da minha filha lá, então, mas enfim, vamos movimentar, está certo, eu vou postar mais coisas. Na época da CCXP, eu postava mais, umas fotos com os artistas, mas agora eu só posto foto de área. Show de bola. E área linda aí, vale a pena aí também acompanhar a área. Obrigado. Muito bem. Galera, este foi o nosso Café com a DM com João Paulo Sete, Mercado Nerd, Geek, Imagine Land chegando e foi um prazer ter estado aqui com João Paulo Sete, meu grande amigo, e Simão Mairins. Valeu, obrigado pessoal. Obrigado, João. Valeu, turma. Até a próxima. Até o próximo Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho